da vigésima legislatura. A presidência solicita que os deputados e deputadas façam o registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovado e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor, recomenda aos parlamentares, convidados e participantes de reuniões e eventos de qualquer natureza, promovidos por esta Casa, que evitem o uso de materiais e a realização de pronunciamentos que abordam os temas eleitorais ou caracterizem pedidos de votos. Considerando que nós temos o segundo turno, a presidência informa o recebimento das seguintes correspondências, ofício da Secretaria de Estado e Educação, prestando informações relativas aos requerimentos, 11.218 de 2022, 7.795 de 2024, da Secretaria de Estado e do Governo, prestando informações relativas aos requerimentos, número 11.219 de 2022, 7.420 de 2024, da Secretaria de Estado e Planejamento e Gestão, prestando informações relativas aos requerimentos, números 11.219 de 2022, 6.391 de 2024, da Secretaria de Estado e Saúde, prestando informações relativas ao requerimento, número 5.731 de 2024, e da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, prestando informações relativas aos requerimentos, 6.263, 7.499, 7.502 e 7.543 de 2024, e-mails recebidos através do fale com as comissões das senhoras Maria Camargo, requerendo, seja dada agilidade, aprovação do projeto de lei número 779-2019, que dispõe sobre a inscrição, a isenção do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, Iraci Vaz de Reis Filha Gomes, denunciando que o edital para promotor de justiça do Estado não respeita a legislação estadual. Fabiana Gruselina da Silva, encaminhando documentos diversos sobre sua curatela, e dos senhores André Lúcio Saldanha, requerendo apoio da comissão para que seja dada agilidade à tramitação do projeto de lei 1.2023-2023, e seus anexos, anexos que buscam reconhecer a surdez unilateral como deficiência. Vitor Faria Coelho, requerendo que a comissão encaminhe o pedido de providências do Estado ao Estado para que seja ratificado o convênio 1.147-2023, do CONFAS, Jovã do Nascimento Souto, sugerindo que os deficientes auditivos sejam incluídos na lista de beneficiários de isenção de ICMS. E Anderson Cláudio Pedrosa de Almeida, denunciando que o restaurante Topo do Mundo não oferece vaga de estacionamento para pessoas com deficiência. O presidente acusa o recebimento dos seguintes projetos de lei, dos quais designou como relatores os deputados mencionados a seguir. Números 2.202-2024, no primeiro turno, deputado doutor Paulo. Números 4.050-2023, do segundo turno, e 2.538-2024, em turno único, deputado Enes Cândido. Números 2.256, no primeiro turno, e 2.486-2024, em turno único, deputado Grego, da Fundação. Números 2.572-2024, no primeiro turno, deputado professor Wendel Mesquita. E esta presidência avoca para si a relatoria em projetos, dos projetos de lei. Números 1.239, no segundo turno, e 1.413, de 923, no primeiro turno. Antes de nós passarmos a primeira fase da ordem do dia, eu gostaria de abordar, falar um pouquinho sobre o processo, rapidamente, sobre o processo eleitoral que vivenciamos no último domingo, em centenas de cidades de Minas Gerais. O povo foi às urnas para exercer o seu direito fundamental ao voto. Precisamos destacar, especialmente, o papel essencial da Justiça Eleitoral e seus órgãos regionais, que conduziram com competência e transparência todas as etapas do processo eleitoral, garantindo a lisura, a organização e a segurança das eleições. Seja na vitória ou na derrota, todos os candidatos que participaram deste pleito são vencedores. Aqueles que saíram com a maioria dos votos têm agora o desafio de honrar a confiança que lhes foi depositada. Enquanto os que não conseguiram alcançar o objetivo final mostraram-se corajosos ao se colocarem à disposição do povo. Mas o que me chamou mais atenção durante a campanha eleitoral, eu visitei dezenas, talvez uma centena de cidades. Em todas as cidades, em todos os pleitos, os nossos candidatos, tanto a vereador, como vice-prefeito ou prefeito, eles defenderam muito a causa dos PCDs, das pessoas com deficiência. Eu fiquei muito empolgado e interessado porque, como presidente dessa comissão, eu achei que todos estão abordando esse assunto, todos estão defendendo as pessoas com deficiência, tentando incluí-las na sociedade. Então, muitos prefeitos, vereadores, diziam que vão formar associações de autistas, vão ajudar as APAES, vão trazer cursos para aperfeiçoar as professoras de apoio, psicopedagogas, muitos vão contratar neuropediatras para atender atendimento às crianças, vão colocar fisioterapeutas, fonoaudiólogos e outros profissionais relativos a essa causa para ajudarem na defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Inclusive, em quase todas as cidades, eu percebi que eles estão falando de investir nas APAES, destinar recursos para as APAES, formar associações de pessoas com deficiência, especialmente os autistas. Foi muito abordado durante a campanha. Então, eu estou torcendo agora para que todos cumpram aquilo que foi falado. Inclusive, peço às pessoas que estavam assistindo, aos eleitores, ao povo, que cobrem das pessoas que foram eleitas, que prometeram, fizeram esse compromisso de incluir as pessoas com deficiência na nossa sociedade, de ajudá-las de uma forma ou de outra. E eu, como presidente da comissão, fiquei muito honrado, muito empolgado e me colocando à disposição, sempre nas minhas falas, desses futuros prefeitos, que hoje são prefeitos eleitos, desses futuros vereadores, que hoje já estão eleitos. Então, que eles nos procurem. Nós estaremos dando apoio aqui na nossa comissão para que a gente faça um trabalho dignificante com relação a essas pessoas que sofrem. São 19 milhões de pessoas no Brasil que sofrem com as suas deficiências, muitas vezes são discriminados. Então, nós precisamos dar dignidade a essas pessoas. Muito bem. Então, vamos passar à primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Obrigado. 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 Então, nós vamos atender aqui o requerimento do deputado Eduardo Azereto. Vamos retirar de pauta alguns projetos. Projeto número 1187-2019, projeto 3.098-2021, projeto 127-2023, projeto 1648-2023, e 1.752-2023, nos termos do artigo 131, parágrafo 1º, inciso 32. Em votação, requerimento, nosso digníssimo deputado Eduardo Azevedo, deputados e as deputadas e a deputada que se encontram, permaneçam como se encontram. Deputados que eu aprovo, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Projeto de lei nº 747-223, em turno único, de autoria do deputado Duarte Bechir, que inclui, que institui o dia do voluntário da Associação de Pais e Amigos, dos Excepcionais, APAI. Na condição de relator, passo a emitir o meu parecer. De autoria do deputado Eduardo Bechir, projeto de lei nº 747-2023, institui o dia do voluntário da APAI, de Pais e Amigos Excepcionais, APAI. A proposição e análise visa instituir o dia do voluntário da Associação de Pais e Amigos, dos Excepcionais, APAI, a ser comemorada anualmente, do dia 11 de dezembro, com a instituição da data objetiva de se reconhecer o esforço do voluntário da APAI no atendimento às pessoas com deficiência e conscientizar a população sobre a importância da prestação de serviços comunitários. No dia 11 de dezembro, é comemorado o Dia Nacional das APAIs, instituído pela Lei Federal, nº 10.242, de 2001, já a Lei nº 11.559, de 1994, anterior à norma nacional, institui o dia estadual da APAI no dia 25 de março. Em Minas Gerais também foi editada a Lei nº 18.509, de 6 de de 11 de 2009, que reconhece as APAIs localizadas no Estado como de relevante interesse social. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, entendeu que não há vícios para a criação do Dia do Voluntário das APAIs e também foi cumprido o requisito de realização de audiência pública previamente à apresentação do projeto que visa instituir data comemorativa conforme determina a Lei nº 22.858, de 2018. Assim, a Comissão opinou pela aprovação do projeto de lei em comento, em sua forma regional. Estamos de acordo com o parecer da Comissão precedente e consideramos meritória a proposição por favorecer o reconhecimento e valorização de ações que promovem a inclusão social das pessoas com deficiência no Estado. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 747-2023, em turno único, na forma originalmente apresentada. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, o parecer. Projeto de lei nº 462-2023, em segundo turno, de autoria da deputada Lohana, que autoriza o Poder Executivo a fornecer adesivos para carros com a identificação de pessoas com transtorno do aspecto autista. E a promover campanhas de conscientização sobre a pessoa com TEA no trânsito. Na condição de relator, passo a emitir meu parecer. De autoria do deputado Lohana, no projeto de lei nº 462-2023, autoriza o Poder Executivo a fornecer adesivos para carros com a identificação da pessoa com transtorno do aspecto autista. E a promover campanhas de conscientização sobre a pessoa com TEA no trânsito. Para guardar semelhança de conteúdo, foram anexadas a proposição nos termos do artigo 2º, do artigo 173 do Regimento Interno, do projeto de lei nº 525-2023, de autoria do deputado Tiago Cota, e o projeto de lei nº 1379-2023, de autoria da deputada Maria Clara Marra. De acordo com o artigo 189, parágrafo 1º do artigo do Regimento Interno, segue anexo à redação do vencido, que é parte deste parecer. Fundamentação. A proposição em análise visa autorizar o Poder Executivo a realizar campanhas de conscientização no trânsito sobre a condição das pessoas com transtorno do aspecto autista, TEA, bem como a fornecer adesivos para carros com a identificação de que transportam pessoas com esse transtorno, para que os motoristas evitem pertubá-las com ruídos produzidos por buzinas, caixas de sons, escapamentos adulterados, apitos e outros meios. Diante da ausência de fatos supervenientes que justifiquem nove abordagens do assunto, mantemos o posicionamento adotado no primeiro turno de tramitação da matéria e somos favoráveis à aprovação do projeto em exame na forma aprovada no primeiro turno. Em discussão, o parecer. Incerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados e a deputada. Que o aprovo permaneça como se encontra. Aprovado o parecer. Projeto de Lei nº 1.239, de 2023, segundo turno, de autoria do deputado grego da Fundação, que institui a política estadual de trabalho em apoio às pessoas com deficiência e da outras providências. Na condição de relator do parecer, passo a emitir o meu parecer. De autoria do deputado grego da Fundação, Projeto de Lei nº 1.239, de 2023, visa instituir a política estadual de trabalho com apoio para pessoas com deficiência e da outras providências. Aprovado no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, retorna agora o projeto a esta comissão para receber o parecer para o segundo turno. em termos do artigo 102, 20º, combinado com o artigo 189 do Regimento Interno. A proposição em exame tem como objetivo instituir a política estadual de trabalho com apoio para pessoas com deficiência, de maneira a contribuir para o acesso à inclusão e a permanência das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Neste momento de reavaliação do projeto para o segundo turno, de sua tramitação, esta comissão entendeu que a formulação dos conceitos, dos princípios e das diretrizes dispostos nos artigos 2º, 3º e 4º deveria ser aprimorada para obter maior precisão. Além disso, a comissão identificou também a necessidade de ajuste dos artigos 5º e 6º a fim de conferir maior clareza às possibilidades de aplicabilidade da norma. Para realizar esses aperfeiçoamentos, a comissão apresenta ao final deste parecer o substitutivo nº 1 ao vencido no 1º turno. Conclusão, diante do imposto, opinamos pela aprovação do projeto na lei, projeto de lei nº 1.239 de 2023, no 2º turno, na forma do substitutivo nº 1 ao vencido no 1º turno. Em discussão, aparecer. Inserce a discussão. Em votação, aparecer. Os deputados e a deputada. Que o aprovo permaneça como se encontra. Aprovado, aparecer. Projeto de lei nº 697 de 2023, primeiro turno de autoria da deputada Maria Clara Marra, que altera a lei nº 3.799, de 21 de dezembro de 2000, que dispõe sobre a política estadual dos direitos da pessoa com deficiência e cria o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência para incluir a criação de leitos especializados para atendimento das pessoas com transtorno do espectro autista. Na condição de relator, passo a emitir, meu parecer, de autoria da deputada Maria Clara Marra, projeto 697 de 2023, visa alterar a lei nº 3.799, de 21 de dezembro de 2000, que dispõe sobre a política estadual dos direitos das pessoas com deficiência e cria o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência para incluir a criação de leitos especializados para atendimento de pessoas com transtorno do espectro autista, TEA. O projeto foi distribuído às comissões de Constituição e Justiça de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência de Saúde e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A Comissão de Constituição e Justiça baixou a proposição em inteligência da Secretaria do Estado de Saúde. Em seu nome, em seu exame preliminar, a mesma comissão concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. Compete agora a esta comissão emitir parecer quanto ao mérito da proposição em cumprimento ao dispositivo do artigo 138, combinado com o artigo 102, parágrafo 20, no Regimento Interno. O projeto é análise, visa alterar a Lei nº 3.799, 21 de 2012, 2020, que dispõe a política estadual dos direitos das pessoas com deficiência e cria o Conselho Estadual do Direito das Pessoas com Deficiência, acrescentando inciso e parágrafo ao artigo 2º na norma para criar leitos hospitalares destinados aos pacientes com transtorno do aspecto autista, TEA, separados das enfermarias padrões. O objetivo da alteração proposta é possibilitar atendimento especializado com suporte psicológico e psiquiátrico de tais pacientes. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça avaliou que o projeto de lei e exame não apresenta problemas de competência e de iniciativa, mas estabelece dispositivos que ferem o princípio da separação dos poderes e adentram, em matéria de regulamentação administrativa, a área de atuação do Poder Executivo. Dessa forma, apresentou o substitutivo nº 1 para adequar o texto da proposição às normas vigentes. Estamos de acordo com os argumentos da comissão precedente, mas entendemos que a proposição pode ser aprimorada, pois consideramos importante mencionar que a adaptação deve ser realizada nos leitos hospitalares e não nos ambientes em que esses leitos estarão alojados. Assim, apresentamos a emenda nº 1, que incide sobre o substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Conclusão. Diante do exposto, opinamos, se pela aprovação do projeto de lei 697 de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça, com a emenda nº 1, a seguir apresentada. Suprima-se a expressão em ambientes do inciso 9 do artigo 2 da Lei nº 3.799, de 21 de dezembro de 2020, acrescentado pelo artigo 1º do substitutivo nº 1. Em discussão, aparecer. Em certa discussão, em votação, aparecer. O deputado e a deputada que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado, aparecer. Projeto de lei 2.419 de 2024, em primeiro turno, de autoria da deputada Maria Clara Marra, que dispõe sobre a obrigatoriedade de o Estado disponibilizar um professor de apoio à comunicação, linguagem e tecnologias assistivas para cada aluno com disfunção neuromotora grave. Deficiência múltipla ou transtorno do espectro autista TEA nas escolas da rede estadual de ensino. Na condição de relator, passo a emitir meu parecer. De autoria da deputada Maria Clara Marra, Projeto de lei 2.419 de 2024, dispõe sobre a obrigatoriedade do Estado de disponibilizar um professor de apoio à comunicação, linguagem e tecnologias assistivas para cada aluno com disfunção neuromotora grave. Deficiência múltipla ou transtorno de aspecto autista TEA na escola da rede estadual. Fundamentação. Projeto de lei visa obrigar o Estado a disponibilizar um professor de apoio à comunicação, linguagem e tecnologias assistivas para cada aluno com disfunção neuromotora grave. Deficiência múltipla ou com transtorno de espectro autista nas escolas estaduais. O Censo Escolar de Educação Básica de 2023 registrou em Minas Gerais um total 143.491 alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento de altas habilidades matriculadas em toda a rede de ensino, dos quais 68.327 estão na rede estadual. O número de estudantes da educação especial, que abrange tanto alunos incluídos em classes comuns quanto em classes especiais exclusivas, aumentou 41,6% em comparação com os dados de 2019. Além disso, o percentual de matrículas de alunos de 4 a 17 anos incluídos em classes comuns também vem aumentando gradativamente e passou de 92,7% em 2019 para 95% em 2023. Diante deste cenário, é fundamental criar e aprimorar políticas públicas para prestar melhor atendimento aos estudantes da educação especial. Parece-nos que esse é o objetivo almejado pela proposição em tela, uma vez que os alunos incluídos em classes comuns necessitam de suportes pedagógicos individualizados prestados pelos professores de apoio e, por isso, consideramos que é pertinente e oportuna do ponto de vista de mérito. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, avaliou o projeto em exame, não apresenta problemas de competência, uma vez que também cabe aos Estados legislarem sobre a educação e inclusão das pessoas com deficiência. Contudo, a Comissão pontuou já haver legislação estadual que trata da educação inclusiva para pessoas com deficiência, incluindo as pessoas com TEA, e que contempla parcialmente a matéria contida na proposição. Apresentou, assim, o substitutivo nº 1, a fim de acrescentar dispositivo na Lei nº 24.844, de 2024, que dispõe sobre atendimento dos estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista e outras habilidades e superdotação nas instituições de ensino públicas e privadas do sistema estadual de educação, propondo que o direito ao atendimento educacional especializado seja assegurado na forma individualizada em sala de aula. Estamos de acordo com o substitutivo nº 1 da comissão procedente. Conclusão. Em fase do exposto, somos pela aprovação do projeto 2.419-2023, no primeiro turno, da forma do substitutivo nº 1 da comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, ao parecer... Presidente, pela ordem, pode suspender os trabalhos para dois minutos, para o me interado crescer? Perfeitamente, perfeitamente. Pode parecer a decisão? Primeiro, boa tarde. Boa tarde aos colegas, boa tarde a todos que acompanham os trabalhos aqui da comissão. Há uma diferença grande entre o projeto original da deputada, que é o projeto de lei 2.419, onde, no seu artigo 1º, ela propõe que o Estado de Minas Gerais deverá disponibilizar um professor de apoio à comunicação, linguagem e tecnologias assistivas para cada aluno com disfunção neuromotora grave, deficiência múltipla ou transtorno do espectro autista nas escolas da rede estadual de ensino. O substitutivo nº 1 da comissão de Constituição e Justiça, por sua vez, ele apresenta o seguinte texto, acrescenta um parágrafo à legislação já existente, que o senhor contextualizou na fundamentação, e acrescenta o seguinte parágrafo único, na disponibilização de professores e profissionais especializados a que se refere o inciso 7, para atender estudantes com necessidades de suporte na comunicação alternativa, aumentativa, ou no uso de recursos de tecnologia assistiva. será dada prioridade ao atendimento individualizado com um profissional para cada estudante. Eu não tenho procuração para defender o projeto da deputada Maria Clara, aliás, não tenho, mas eu estou no processo legislativo e posso fazê-lo. Porque, recentemente, nós realizamos uma audiência pública na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, provocadas por mães de crianças com deficiência. E qual é o nosso problema hoje na rede estadual? A rede estadual, hoje, não consegue atender... A rede estadual, não, desculpe. A Secretaria de Estado da Educação não atende hoje às necessidades das famílias em relação às crianças que precisam de um atendimento especializado. Então, a escola está ficando muito sozinha, porque, na verdade, os relatos que nós ouvimos foram exemplos da sala que tem o direito a um professor de apoio, e aí nem todos os estudantes que precisam têm o direito pela resolução atual. Aí é um agrupamento, para que um coleguinha usufrua da professora de apoio, que o outro colega tem direito, mas não dá direito a todas as crianças que necessitam desse atendimento especializado. O Estado precisa rever esse comportamento. Há situações em que o professor de apoio tem sido negado à família, tem sido negada à escola, os relatos não são pequenos e o parecer do substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça não resolve a demanda que eu acredito que tenha chegado à deputada da necessidade da obrigatoriedade do Estado. O Estado precisa ser obrigado. Tem situações que o Estado tem que ser obrigado a propiciar àquela criança e à sua família um professor de apoio especializado. O Estado não está fazendo isso. E o texto como está não vai obrigar o Estado a assumir as suas responsabilidades. Então, eu só queria pontuar essa situação, porque foi recentemente tratada na Comissão de Educação. Eu estou vendo aqui, presidente, que como o projeto, depois da Comissão de Pessoa com Deficiência, o projeto será analisado pela Comissão de Educação, e nós teremos condições de, na Comissão de Educação, também dar essa contribuição. Mas, hoje, o Estado diminui... Tanto nega... Eu vou lembrando das informações no curso aqui da discussão. Porque, originalmente, eu não sou dessa comissão, então, nós ajudamos os colegas na composição de quórum. Coincidiu que é um assunto que nós tratamos, eu sou professora, é um assunto que se relaciona à educação, então, eu tenho um pouco mais de conteúdo sem precisar estudar previamente. Mas eu me lembro que, nessa audiência, por exemplo, o promotor de justiça de Itabira ajuizou uma ação contra o município de Itabira e contra o Estado de Minas Gerais, exatamente na defesa dos interesses das famílias. Porque nem o Estado, e, no caso, nem o município de Itabira, estavam fornecendo as condições para as crianças estarem na escola, aquelas que necessitam e têm o direito desse atendimento especializado. Então, a situação é grave, e nós temos recebido cada vez mais demandas de famílias que não têm tido o seu direito de ter um professor de atendimento especializado sendo contratado pelo Estado para atuar nas escolas estaduais. Eu não vou pedir vistas nem em outro procedimento, porque ele vai passar na comissão de educação e nós vamos ter condições de fazer o debate e aperfeiçoar aquilo de acordo com a perspectiva da educação da rede estadual. Mas eu quero alertar, presidente, que a situação é grave. Às vezes, nos alertam que nós não podemos impor obrigatoriedades, mas nós devemos. Porque se o Poder Legislativo não determinar situações que são obrigatórias, quem vai determinar? Quem vai garantir o direito dessas famílias a ter com dignidade a professora de apoio especializado para as suas crianças e adolescentes? Porque hoje o Estado não garante. E como a resolução do Estado traz essas dificuldades, em muitas redes municipais, que não é sistema próprio de educação, ou seja, elas são organizadas pelas resoluções do Estado, então o impacto é ainda maior também para os municípios. Então, nós precisamos avançar nessa obrigatoriedade, porque da forma como está, o Estado não está fornecendo professora de apoio, portanto, não está respeitando o direito das crianças e de suas famílias a uma educação com dignidade, tendo a professora de apoio especializado. São as minhas considerações, presidente. Obrigada. Muito obrigado, deputada Beatriz. Realmente, a deputada nossa é especialista em educação. Por isso que nós vivemos uma democracia plena aqui na Assembleia. Esse projeto, todos os projetos passam por várias comissões, inclusive vai passar depois na comissão de educação. Então, eu sou presidente da comissão aqui de deficientes, sou médico, então tenho muita experiência também com as pessoas com deficiência na área médica, da saúde. Mas a senhora, como professora especialista nessa área, também vai ter a oportunidade de avaliar esse projeto lá na sua comissão, e cada comissão vai adequando, vai melhorando, até nós chegamos naquele projeto ideal para atender a população. Porque realmente você vê que são centenas de milhares de crianças, quase 100 mil crianças, com esses problemas, dessa deficiência grave. No momento, o governo, às vezes, imediatamente atender, tudo é difícil, mas tem que ser adequado, nós temos que ir cobrando, e a cada dia ele vai aperfeiçoando, vai formando professores nessa área, vai contratando, fazendo concurso, para nós chegarmos a uma hora que nós vamos dar um atendimento digno a essas crianças. Continua com a palavra? Então, encerradas as discussões. Em votação. Em votação. Pessoas que aprovam, continuam como estão. Então, aprovado o projeto. Eu quero agradecer aqui a presença dos alunos da jornada universitária da UniArnaldo. Muito obrigado pela presença de vocês. Sejam bem-vindos. Passa a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei nº 2.344-2024, em primeiro turno, de autoria do deputado coronel Sandro, que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Senhora de Oliveira, com sede no município de Senhora de Oliveira. Para discutir? Pois não. Por favor. Por favor. Presidente, na verdade, eu pedi para discutir, porque é o instrumento regimental que tem, mas também eu quero cumprimentar os estudantes nessa jornada. Essa é uma das 22 comissões permanentes da Assembleia Legislativa, é a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E a pauta, tem muito projeto, muito projeto bacana na pauta hoje. Vocês podem acompanhar toda a pauta com as definições no portal da Assembleia Legislativa. Vocês chegaram no momento que nós estávamos discutindo um projeto de lei, que é sobre o Estado ser obrigado a fornecer uma professora ou um professor de apoio, nesse caso do projeto, é um professor de apoio para alunos com disfunção neuromotora grave ou deficiência múltipla ou transtorno do espectro autista. Vocês chegaram nesse momento. Porque, como o projeto passa por várias comissões, o projeto, originalmente, era esse, a obrigatoriedade. Na primeira comissão, que foi a de Constituição e Justiça, que foi o que eu li, não sei se vocês estavam no momento, que eu fui lendo o original e o substitutivo, porque é isso, o projeto não necessariamente sai da mesma forma que entra. Por isso que o processo legislativo é tão importante. E foi isso que o presidente da comissão disse, da pluralidade, que cada comissão vai aperfeiçoando. Na primeira comissão, a Comissão de Constituição e Justiça alterou dessa obrigatoriedade para uma prioridade. E aí, é nesse ponto que nós estávamos aqui, que a comissão, essa comissão concordou com o parecer da primeira comissão, era o ponto que eu discordei, mas, como é um projeto que vai tramitar em outras duas comissões, que é a de educação e a de fiscalização financeira e orçamentária, em outras duas comissões, nós conseguimos ir aperfeiçoando, aprofundando, melhorando, até que depois ele vai para o primeiro turno, volta. Eu costumo dizer orar e vigiar, que, às vezes, no segundo turno aqui, se vota uma coisa completamente diferente do que foi aprovada no primeiro turno. Então, é muito importante acompanhar todo o processo. E aí, depois, ele é votado em segundo turno. E aí, cada comissão, de fato, dá o seu parecer de acordo com o lugar da comissão e de acordo, evidentemente, com a convicção e a visão de mundo de cada parlamentar, porque ninguém é neutro. Paulo Freire já nos ensinava isso. Ninguém é neutro no mundo. A gente está no mundo com o nosso olhar de onde a gente está, com todas as experiências. Eu acrescentaria, Paulo Freire, acho que não disse isso, mas com todas as cicatrizes, dores e delícias que vão nos constituindo enquanto pessoas no mundo. E é evidente que a gente leva tudo isso para análise. Por isso que a gente também escolhe as comissões, um pouco, na medida do possível, que a gente quer atuar. Eu, por exemplo, sou da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia e da Comissão de Administração Pública. Hoje, aqui, eu só estou emprestada. Era isso, presidente? Eu só queria contextualizar. Muito obrigado à professora que deu uma aula para os alunos da UNE, Arnaldo. Os universitários... Não, excelente. Agradeço a sua explanação. Então, para completar a explanação, das várias comissões que nós temos, uma é essa, defesa dos direitos das pessoas com deficiência, é a nossa comissão. Então, nós temos que proteger os deficiências, tentar incluí-los na sociedade. Um autista, um síndrome de Down, qualquer deficiência que existe, tem umas mais graves, depende muito do tratamento médico, neuropediatra, tratamento neurológico. A maioria das deficiências são leves, que você, com a fonoaudiólica, uma fisioterapeuta, uma psicóloga, uma psicopedagoga, e acompanhamento do neuropediatra, você resolve melhor a condição daquela criança. A criança vai se tornar um adulto, incluído na sociedade. Vai ter emprego, vai conseguir conviver bem na sociedade. Essa é a nossa função, defender as pessoas com deficiência. Por isso que nós exigimos sempre nas escolas uma equipe multidisciplinar. Não é só a professora de apoio. Muitas vezes o aluno está lá atrapalhando a aula, a professora fala, esse menino está atrapalhando, ele é autista, ele fala demais, ele não aceita, ele contesta. Atrapalha os outros. Assim a professora diz. Por isso nós temos que ter a equipe multidisciplinar, que é esse conjunto de profissionais, especialistas, psicopedagoga, uma fonoaudióloga, fisioterapeuta, psicóloga, para colocar esse menino em uma sala especial. Ele vai ficar um tempo na sala, junto com os outros alunos, para que ele seja incluído, que ele aprenda a conviver com os demais. E um tempo, que seria o segundo tempo, nessa sala, com esses professores especializados, para ensinar. Um tem dificuldade de falar, outro não ouve, o outro é muito agitado. Então, nós temos que ter esses professores especializados. Não basta apenas falar, você vai ser a professora de apoio. Ela não tem curso para isso. Uma professora comum não vai resolver. Então, tem que ter essa equipe multidisciplinar para cuidar dessas crianças com carinho, trazer dignidade, incluí-las na sociedade. Então, nós estamos aqui para fiscalizar as escolas, fiscalizar o ensino. Essa é a nossa função. Na realidade, eu sou médico de formação, já fui professor também muitos anos, mas estou aqui defendendo os nossos deficientes, que eu acho uma pauta muito importante, porque nós temos no Brasil 19 milhões de deficientes. É um número muito alto. Então, nós temos que ter, voltar os olhos para essas pessoas. Então, está bom. Muito obrigado pela presença de vocês. Sejam sempre bem-vindos. Então, o projeto de lei do deputado Coronel Santos, nós já falamos, encerra-se, então, a discussão. Então, em votação, o projeto, os deputados que eu aprovo, deputado, deputado. Pelo processo nominal. Então, em votação, o projeto de lei, pelo processo nominal, como vota o deputado Eduardo Azevedo? Sim. Como vota a deputada Beatriz Serqueira? Favorável, presidente. Eu também voto pelo sim. Então, aprovado o projeto. Requerimento nº 8.029, de 2024, em turno único, de autoria da deputada Ana Paula Siqueira, que requer seja formulado. Vote congratulações com a Associação dos Pais e Amigos, dos excepcionais, a Pai Brasil, por sua relevante atuação em prol da defesa dos direitos das pessoas com deficiência, e, em especial, pela idealização da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, visando a conscientização da sociedade brasileira acerca da importância da inclusão social e do combate ao preconceito e à discriminação contra as pessoas com deficiência. Então, só para voltar à nossa fala, as pessoas com deficiência são sempre discriminadas. Às vezes, a deficiência é leve, mas os outros alunos começam a colocar apelido, começam, às vezes, batem na criança com autismo, porque ela é um pouco, vamos dizer, excitada ali nas atitudes dela. Não para, fica com trejeitos. Então, ela é discriminada. Por isso que nós temos que ter essa equipe multidisciplinar para cuidar dessas pessoas, para que ela seja incluída e torne-se amigo dos demais alunos. Em votação, então, ao requerimento, os deputados e deputadas que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Sobre a mesa, o parecer de redação final do projeto de lei nº 2.241-2024, de autoria do deputado João Magalhães, que declara de utilidade pública a associação de mães e amigos do autista de Manhoaçu, a MAM, com sede no município de Manhoaçu. Em discussão, o parecer, encerre-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Então, passa-se a terceira ordem da fase do dia, e compreende o recebimento, discussão e votação de proposição da comissão. Indago a deputada e o deputado se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado.